A Semana da Pessoa com Deficiência é comemorada no Brasil há 42 anos. Em Tubarão também uma série de atividades estão acontecendo. Uma das associações que está fazendo algumas ações aqui na Cidade Azul é a Associação Vida e Arte. Eu estou com o Humberto Lima, que é presidente da associação. Humberto, quais são as atividades que vocês estão realizando e já começaram a realizar desde a sexta-feira da semana passada? Exato, Tiago. É uma semana bem especial para todo o público da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. E desde sexta a gente já iniciou as atividades de comemoração dessa semana e buscando integrar mais ainda a pessoa com deficiência à sociedade. Então, na sexta-feira, foi iniciado com um passeio numa comunidade terapêutica na Nova História, em Dayal. Os alunos foram lá, tiveram um trabalho junto com essas pessoas que estão nessa comunidade. E é um trabalho bem importante, porque muitas vezes isso serve de start para as pessoas que estão lá, para terem um novo posicionamento. Na quarta-feira é uma tarde de brincadeiras, que foi no Faro Shopping, na Pup Play e também teve um lanche no Girafas, no Faro Shopping. Isso vai acontecer ainda amanhã, nessa quarta-feira, né? Isso a gente ainda vai ter amanhã. Na quinta-feira também é uma tarde no Faro Shopping com o cinema, onde os alunos vão estar lá com essa atividade. E na sexta, último dia da semana, tem o Dia da Beleza, que é uma atividade interna, onde são trabalhados vários itens nessa questão pessoal com os alunos, que é um dia bem interessante, que eles gostam muito também. Essa questão, Humberto, é de interação e de agregar essas pessoas na sociedade? É isso? Esse é o objetivo? Exato. Esse é o objetivo da semana da pessoa com deficiência, né? É mostrar ainda mais que a gente precisa de ações nesse sentido, né? Que a pessoa com deficiência precisa ser integrada à família, aos familiares, à comunidades, à igreja, a outros setores que a gente tem na sociedade, né? Uma inclusão total, né? Isso é importante. É, uma inclusão total. Isso é muito importante, tanto para a pessoa como para a sociedade também, né? Humberto, essa questão das... vocês são filantrópicos, uma associação filantrópica. Quem tem interesse em ajudá-los, como que procede? Como que pode fazer? É, isso é bem importante. A nossa associação, ela é filantrópica, então a gente precisa de recursos realmente consideráveis para manter os projetos com qualidade. Então, quem quiser ajudar a associação tem várias formas. Nós temos uma conta que está disponível para quem quiser fazer um depósito. Nós temos um projeto através da conta de energia elétrica da Celeste, que a pessoa faz um cadastro bem simples na entidade e mensalmente vem na fatura dela, o valor que ela quiser. A gente tem projetos patrocinados pelo FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescente, que a pessoa pode contribuir com o imposto de renda que ela paga, né? Então, em vez de a pessoa pagar todo o imposto para o governo, ela pode destinar uma parte, que é 3%, para o projeto que está sendo executado aqui na sua cidade. Ok, Humberto. Agora, voltando à questão dessa semana, né? Voltada para a pessoa com deficiência, vocês vão encerrar todas as atividades no domingo com o almoço que vai acontecer, que inclusive tem ingressos ainda disponíveis à venda, é isso? Exato, é. Já é o sexto ano que a gente faz dessa forma, né? A gente se encerra com um evento muito legal, que é o almoço. É o almoço com a cozinha do Oliveira, no Cidade Luz. O pessoal gosta muito, a comida é muito boa, as atividades que os alunos apresentam ali são muito interessantes, das pessoas prestigiarem, né? Então, nós temos ingressos ainda à venda. O valor é R$ 40,00, né? Por pessoa, porque o cunho é realmente manter os projetos da associação. Então, esse almoço é específico para projetos de transporte dos alunos, né? Então, a gente tem um objetivo com o valor, já para arrecadar. Então, quem quiser comprar os ingressos pode entrar em contato, pelo fone 36268077. E a gente também busca empresas. Nós já temos alguns patrocinadores, mas ainda não atingimos a nossa meta de patrocínio. Então, se alguma empresa tiver interesse em patrocinar o almoço, né? Pode entrar em contato, que aí tem alguns ingressos gratuitos baseados nesse patrocínio para a empresa, né? Ok, Humberto Lima. Eu agradeço a sua participação aqui no Câmera Aberta. Parabéns pelo seu trabalho e pela iniciativa, né? Quem, então, tem interesse em participar do almoço que vai acontecer nesse domingo, pode entrar em contato no 36268077, como o Humberto falou. Pode entrar em contato para comprar ingressos ou também os empresários que queiram patrocinar e ajudar a instituição. Nós voltamos agora com você, Magda. Magda. Obrigado.